Minuto da soja no ar, roda! Vlamir Blandalize, preços explodindo em Chicago, eu quero saber os motivos, depois você separa para falar do milho, mas soja com 20 pontos no primeiro vencimento, então é beleza! Boa tarde, João, boa tarde a todos. Olha, João, mais um dia positivo, agora com um forte avanço aí em cima da boa demanda da China, as notícias também dos campos americanos, essas tempestades, essas chuvas com muito vento também têm ajudado um pouco, mas o start de hoje foi que a China continua apanhando do Trump e comprando, o relatório de hoje de manhã do USDA, ele mostrou que a China comprou 2.125.000 toneladas de soja americana semana passada lá, então surpreendeu o mercado, mercado, o mercado esperava aí na faixa 1 milhão, 1.200.000 e veio o dobro, então é sinal de que a fome da China é maior do que todo mundo estava esperando, e isso está trazendo pressão e apoiando Chicago, então os investidores em Chicago acabaram revertendo, estão olhando para cima, estão pressionando, dá para ver que essa alta forte de dois dígitos aí, ela está bem firme, e isso traz apoio para o mercado brasileiro que vai renovando o recorde, aqui dentro a gente vai renovando o recorde e em cima do recorde, então hoje já se fala em 130 reais nas indústrias do sul aí, e o mercado forte. Então, a gente, vamos separar as coisas, uma coisa a gente vê essa subida forte da soja lá em Chicago, acima de 9 dólares, que beleza, a China comprando lá, e o Brasil já vendeu tudo, o que tem de soja não disponível só das pessoas que sabem ganhar dinheiro, parece-me que isso não traz benefícios imediatos, mas claro que traz, né, Vlamir, porque quem fizer posições a futuro já pega Chicago acima de 9 dólares. É, exatamente, João, o nível que até ontem estava 112 nos portos aí para a safra nova, hoje está dando 113, chance de 114 no junho e julho, então está passando mais um cavalinho ensiliado para o produtor da safra de 2021, então a chance dele fazer fixação futura está boa, a relação de troca é excelente, e isso é importante essa alta aí, hoje tem menos de 10% da safra para negociar, mas o produtor foi vendendo nos momentos bons e foi fazendo excelentes cotações, João, então não pode reclamar, e o mercado só está alto agora porque o pessoal vendeu rápido a safra, se tivesse todo mundo com a safra na mão ele estaria bem mais barato. Tá, eu tenho a pergunta sobre essa ventania que deu lá em Iowa e atingiu pelas informações que nós temos aqui no Notícias Agrícolas, de até 800 quilômetros no coração do Corn Belt a nossa manchete. Isso afeta a soja? Porque depois vamos separar para o milho para você falar daqui a pouquinho. A fé ou não é isso que está fazendo a soja subir? Não tem nada a ver. Ajuda? Na realidade ajuda, João, é mais um fator, né? Que nós estávamos sem fatores importantes nos últimos dias e agora nós estamos tendo vários fatores que são positivos para Chicago. Um deles é a condição do clima, que mudou muito, já é esperado que haja uma queda na qualidade das lavouras na segunda-feira, no novo relatório da semana que vem do USDA, outro fator é a compra da China em volumes maiores do que ela estava sendo esperado e essa calmaria no mercado financeiro brasileiro e o dólar em baixa estava ajudando também Chicago, porque o dólar em queda aqui no Brasil acaba sendo um fator positivo para Chicago e para a soja. Então, são três fatores, todos positivos nesse momento. O fato é que quem quiser já fixar para frente, pega a base a 114 na soja. É, os portos estão nessa linha hoje e é uma cotação muito boa, porque a relação de troca está muito favorável para o produtor. Então, e ainda nós temos aí com a comercialização no momento 40% da safra nova e o produtor pode negociar mais 10%, 15% aí, até uns 50%, 55% antes do plantio, sem riscos. Porque as cotações estão boas e se a economia do mundo flui bem, talvez no ano que vem o dólar não esteja a esses patamares que está hoje e mesmo com a soja lá em Chicago com um valor maior, nós poderíamos ter cotações em reais talvez menores. Então, no momento está bom, o futuro está bom e é um momento adequado para o produtor, tanto para quem precisa fazer uma venda disponível, como também aquele que precisa fazer mais venda de futuro, né? As duas condições estão boas nessa semana. É aquela dita, né? Que nós temos falado, é uma semana que tem um cavalinho ensilhado para o produtor passando na frente da casa dele. Se precisa de alguma coisa, pega o cavalinho, monta e fatura. Muito bom. Recomendações do doutor Flamir Blandalizzi. Obrigado, Flamir. Daqui a pouco você volta com a sua análise no milho. Obrigado. Até já. Obrigado, Flamir.